O inacreditável aconteceu. Enfrentamos o PSG na casa deles e vencemos. Provoquei o Salah o jogo todo, meu maior rival na liga. E bom, não deu pro Salah. E olha só, a nossa distância pro PSG nunca teve tão pequena. Eles têm 60 pontos, a gente tem 56. Faltam poucos jogos pra encerrar o campeonato. Tamo chegando aí na reta final da temporada. E eu estou ansioso pra conseguir a primeira posição. E agora a gente vai enfrentar simplesmente o Montepelier, que tá na 13ª posição, lá embaixo, com 29 pontos. E atualmente eu tô com 27 gols no campeonato francês. Número incrível, e eu quero mais. Já vamos pra cima, hein? Já recebi a bola aqui, ó lá, lá na ponta. Isso, boa bola. Vou passando, Niles. Manda por cima. A tentativa foi boa, a gente brigou aqui no domínio. Ai, adiantei demais, foi mal o time. Opa, opa, calma lá. Deixamos o carinha no chão ali. Falta, Juizão. Bom, amarelinho pelo menos, né? Olha lá, tá rolando briga ali, hein? O cara tava me puxando. Ah, mano, o que foi isso? Mano, a gente tá postadinho em campo. Só esperando o erro deles. A gente já teve algumas chances pra tentar o ataque. Não fomos felizes. Mas, ó, eles tão na ofensiva. Se a gente rouba a bola, a gente vai conseguir um contra-ataque aí. Embaçado agora. Boa bola. Nossa, foi horrível, hein? O que que é isso? Passamos aqui, roubão. Vambora, vamos pra cima. Vai vir aqui o primeiro zagueiro. Calma. Não vai dar, não vai dar. Pode até vir aqui de novo. Dá uma puxadinha. A bola escapou, velho. E calma, vou passar. Ah, era mais na frente, mas valeu. Vamos tentar arrancar. Descapamos do primeiro. Pra esquerda. Tá tudo fechado. Tá complicado. Vai passar aqui. Tentei levantar. Bolão. Não. Não. Por que que ele não chutou de primeira, velho? Ele já tinha tirado o zagueiro no lançamento. A bola ia quicar na frente dele e na cara do gol. Ele tentou dominar de cabeça ali, sei lá. Chance perdida. Opa. Vamos pra cima. Aí, Mikael. Vai rolando tabela. Ah, vamos tentar um chute. Foi uma bomba no cantinho, mas não foi no gol. Estamos tentando. Estamos jogando melhor que o Montepelieiro, mas a gente não está conseguindo criar bem. Essa é a verdade. Aquela chance, tipo assim, imperdível, tá ligado? Não está rolando ainda. A gente chega bem, mas na hora H ali não está acontecendo. Eu vou estar de sacanagem que ele acertou esse chute. Inacreditável, mano. Os caras não estavam jogando nada o jogo todo. O Savanier vai e me acerta um chute desse. Primeiro chute deles no jogo. Inacreditável. Vamos partir aqui. Quem sabe uma tabela. Não, não deu. Não deu. Não deu. De novo não, né, time? De novo não. Pegou meu goleiro. Vou bola. Aí. Faz o gol. Estava impedido. Caramba, meu lateral está levando bola nas costas o tempo todo. Mas o juiz marcou o quê? Estava impedido. Ih, rapaz. Olha. O joelho será... Beleza, né? Espero que seja aquele VAR automático. Tudo bem que foi a favor do meu time, né? Mas se fosse contra, eu ia ficar muito pistola com esse impedimento. Vamos. Solta aqui. Caramba. Conseguimos escapar. Chute forte. O goleiro catou. Saiu mal. Saiu mal. O passo não foi bom. Vai. Vamos. Vamos. Para empatar. Que isso. O goleiro tinha feito um milagre. Segundos atrás. Aí. Recebemos um presentaço. Olha isso, mano. Que presente. Aí depois a gente recebe o passo ali do nosso jogador. E dessa vez, sem chance para o goleiro, tá? E eu fiquei com medo do goleiro pegar. Porque, sei lá, tem jogo que os goleiros pegam tudo. Mas dessa vez não deu. O problema é que o empate também não é bom para a gente, né? O empate não é nada bom. A gente já vacilou no último vídeo. Poderia ter chego mais perto do PSG. E agora, talvez, o PSG esteja abrindo. Caso eles vençam o jogo deles. Ah, não, 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 não. Quase. Vamos ver. Vamos ver se o Juiz deixa... Último ataque. Acabei perdendo a bola aqui. É, amigos. A gente vem de dois empates ruins. A gente continua sem perder no campeonato. Que esse time não desiste. Mas resultado péssimo. Péssimo, péssimo. E o PSG venceu por 3x0. E recebeu um destaque aqui da mídia. Nesse momento, o Cordeiro está no caminho para alcançar o recorde histórico de gols da Ligue 1. Será que ao final da temporada vamos ter um novo recorde? Depois de tantos anos? Então, beleza. Record histórico. 44 gols. É, impossível, mano. Projeção dos nossos gols, 25. Não, não tem como. Não tem como. Impossível a gente bater o recorde histórico. É muito gol. 44 gols. Tá maluco. Não sei se foi o Mbappé, Cavani, sei lá, quem meteu 44 gols. Mas é coisa pra caramba. E, bom, agora a gente tem o Stade de Reims pela Copa da França, né? Semifinal. A gente pode chegar na final. E se o PSG passar pra final, seria uma final, tipo assim, embaçada, né? Lyon e PSG. O problema é que a gente vai meio cansado pra esse jogo. Porém, vou fazer o máximo possível pra jogar bem. Já cheguei roubando a bola aqui. Ah, Mangala. Fala sério. Boa, Niles. Vamos ver o que o Mikau vai fazer. Ele é mestre do passe. Muito marcado aqui. Jogar atrás. Boa bola. Vai vir um foguete. Pega lá. Chutaço. Foguetaço no ângulo. Pra não dar chance. E um passe ali absurdo do nosso camisa 15, né, mano? Aí, mandou bem, tá? Que bola. O foguete foi dado. Um chute indefensivo. Travou tudo aqui. Defensável pro goleiro. Agora os caras tão vindo com o Abraham. Meu zagueiro deu mole. Olha aí. Olha o perigo. Boa recuperação, ó, Mikau. Mandou bem, tá? Deu um passe sensacional. A gente já vai pra cima aqui. Vamos tentar o chute colocado. Do golaço. Gol. Boa batida. Linda. Colocadinha. Com classe. E o Mikau achando a gente também, hein? O rei da assistência. Dá mais uma assistência. Tudo bem que a gente fez uma jogada individual também. Mas o passe foi dele, ó. E que finalização, hein? Vai, 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 vai. Boa bola. A finta ali não deu. Tava bem. Tava bem. Bom, tá 2x0 pra gente. Eu vou pedir pra sair no intervalo. Simplesmente porque a gente tem o F Europa League. E a gente tá na reta final da League One, né? Então, assim. 2x0 é uma vantagem confortável. Acho que dá pra gente dar uma descansada. A gente tem ainda alguns minutinhos no primeiro tempo. Boa bola. Ai, foi mal. O cara caçou bem. Poxa, fiquei sem saída também, né? Primeira jogada individual. Passamos. Vai vir aqui. Tem muita gente. Tô segurando a bola demais. Mas também tá complicado. Boa. Chegou no Mikau. Ele faz o passe e a gente consegue escapar. Vamos lá. Vamos bater colocado. Head-trick. Em 45 minutos, mandamos um belíssimo head-trick. E a jogada foi boa, hein? Trabalhando bem a bola. Escapando bem do zagueiro ali na hora certa. A finta, né? E é também a finalização. Olha como ele ajeitou bem o corpo pra tirar do goleiro. Ele ajeita o corpo. Finaliza o colocado. E mete o terceiro no jogo. Ele não, né? Ai, gente, pô. E assim eu vou embora. Antes mesmo do primeiro tempo acabar, tá? O cara... Pô, meti três gols. Tô de boa. Dei a vitória pro time. Agora é descansar. E, bom, terminou 4x1. Wanderberg ainda meteu um gol. Mas eles fizeram um com o AQM ali. Então, 4x1. Estamos na final da Copa da França. A gente vai descobrir ainda quem vai ser o nosso oponente. Porque Montepelier e PSG não jogaram ainda. E, olha, ganhamos mais quatro pontinhos de habilidade. E, bom, eu quero ficar bom nas cobranças de falta. Melhor, né? Porque a gente já fez os golaços de falta. Então, eu vou equipar aqui, ó, cobranças de falta e pênaltis. Assim, a gente vai ganhar oito pontos em pênaltis e quatro pontos em cobrança de falta. Ou seja, a gente fica com 99 de cobrança de falta e 91 em pênaltis. E aí, eu posso botar mais quatro pontinhos em pênaltis e acho que tá bom ali com 95. E a gente tem uma belíssima bola parada, seja no pênalti ou na cobrança de falta. Também ganhamos mais um espacinho aqui pra botar um playstyle, o que é ótimo. E como a gente tá equipando bola parada, batendo falta bem, nada mais justo que botar o playstyle de bola parada. Cobra bolas paradas com mais velocidade, curva e precisão. A linha de prévia da trajetória da bola é mais longa. Show. Vim virar um excelente batedor de falta. Assim eu espero. E a minha gente traz uma notícia aqui que o Leon não está satisfeita com o meu progresso nos objetivos para a renovação de contrato. Valeu, Leon, mas vocês vão perder o melhor jogador de vocês, tá? Não tem jeito, não tem jeito. Depois dessa notícia aqui que saiu na mídia, eu vou fazer minhas malas e na próxima temporada eu já tenho certeza que eu vou deixar o Leon. Eles não estão valorizando o ativo deles, que sou eu. Olha o absurdo que eles falaram. Mano, a gente tá carregando o time nas costas, literalmente. E o Mikau também, os dois, né? Eu e o Mikau estamos jogando muito. Pra gente pegar e ler isso, pô, tapa na cara aqui da gente, né? Então já estamos decididos, a gente vai embora de fato. Tô pensando aí no time. Abrir votação na comunidade, se você não viu, dá uma olhadinha. Mas não quer dizer que o time que tenha mais votos vai ser o nosso destino certo. Porque eu vou pensar ainda. Tem várias coisas envolvidas, mas dá uma olhadinha lá na comunidade. O jogo agora é contra o Larravre, que está mal, tá? Eles estão lá na 14ª posição, mas a gente acabou empatando com o Montembeleiro que estava na 13ª. Que tá na 13ª. E olha só o prejuízo do jogo passado. O PSG foi pra 63 e a gente pra 57. Pois é, a gente deu mole. Vamos tentar nos concentrar pra vencer agora. Inclusive olhando o calendário. A gente vem ali de dois empates seguidos pelo campeonato francês. 2x2 contra o Sant'Antoine e 1x1 contra o Montepelier. Manda, manda, manda. Boa bola. Será que a gente consegue ganhar na velocidade? Passamos na frente do zagueirão. Agora é colocadinha. Toma, 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 goleiro. 1x0. 1x0 e 1 o poder da mente aí mesmo pra derrubar todo mundo. 1x0 o gol de cara pra gente começar bem. A zaga abriu a gente aproveitou. Não podemos perdoar. Olha aí, o zagueiro tentou chegar. A gente botou o corpo na frente. Fomos espertos ali. E aí a finalização foi boa. Ih, rapaz. O zagueiro tomando bola nas costas. Tentaram a tabela. Uh! Pera aí. Cara, parece que foi o meu jogador que devolveu pra ele, né? Não era pra ser impedimento. Ah, o juizão nos ajudou. Gostei. Vou tentar ganhar essa bola que deu certo. Aí depois eu pedi a bola. E foi mal, né, meu parceiro? Pedi a bola, não deveria ter pedido. Ô, louco. Chegou no carrinho ali. Perigoso, mas deu certo. Obrigadíssimo da bola. Dá o bote. Dá o bote, meu set. Aí, ó. Tive que dar o bote pra roubar a bola. Vamos fazer o passo aqui. Ele joga lá. A bola vem rápida. A gente acha o Mikal. Mikal devolve pra G. Tá impedido? Tava tudo muito rápido. Não deu, né? Pra anotar. Tava impedido. Pô, bola no Lodge. Lodge tocou no meio. A gente tá procurando espaço aqui. Tudo muito marcado. Tudo muito marcado. A gente tentando alguma coisa. Mandou pra gente. Toma! Tava impedido. Que pena, mano. Olha o chute sem dó nem piedade. A gente tentando infiltrar lá por trás da zaga. Tava impedido? Tava, tava, tava. Meio que a gente esbarrou no zagueiro. E aí, acabou. Também atrapalhou nossa posição, né? Mas, mano, chutamos do jeito que veio. Ih, duas bolas em campo. Qual é? Cara, sumiu do nada. O que que é isso, cara? Pera lá. Vamos tentar entender o que aconteceu. Então, beleza. Eu fiz um gol nesse lance, mas tava impedido. E a bola ficou dentro do gol. Acredito eu. A bola tá ali, dentro do gol. E aí, vem o Gandolinha e joga a bola pra dentro. E a outra bola vai voltando. Olha lá. Tá saindo do gol e tá voltando pra dentro do campo. A bola ficou lá na linha. O goleiro pegou essa bola do Gandolinha. Pra continuar o jogo. E o outro zagueirão. O que ele vai fazer? Vamos ver. Olha lá o outro zagueirão lá atrás. Ele pega... Meio ferrando, mano. O cara chutou na trave, mano. Ó. Ele tentou jogar a bola pra fora, mano. Ele me pegou e... Chutou a bola na trave. E aí, a bola foi lá... Pra frente do goleirão. Você liga. Ficou duas bolas em campo. E aí, mano, ó. A bola some misteriosamente. Seria muito da hora se tivesse outro jogador e tirasse a bola de campo. Aí seria perfeito, né? Mas também não dá pra ganhar em tudo com o jogo. Eles tentaram. O zagueiro tentou tirar a bola... A segunda bola que tava em campo. Mas acertou a trave. E aí, a bola some magicamente. Boa. Já tô aqui atrás. Ele devolve. Nossa, se acerta. Opa, opa. Eu quero a minha falta. Eu quero bater falta, mano. Mikau tentou. Boa, Mikau. Bom, a gente tem um escanteio, né? Bola parada aqui. Agora é o nosso playstyle. Vamos ver o que que rola. Cruzamento não deu. Tentei fazer outro lançamento. Também não deu. Cuidado. Eles estão chegando pelo lado. Vai acabar o primeiro tempo? Acabou. Segue com a bola no ataque. De novo. Outra bola perigosa. Olha o espaço. O goleiro pegou. Só fiquei na torcida, né? Agora a gente fica aqui caso role algum contra-ataque. Atenção. Jogo parado. Ai, ai, ai. Vamos ver se vai dar. Boa. Manou bem. Mas não vai... Não vou conseguir chegar. Quase, quase. Mikau brigou. Tocou de lado aqui. Ele tentou, né? Tocou prensado ali com o outro zagueiro. Não deu. Vai. Deu o bote. Lodi. Boa. Vamos lá. Escapamos aqui já do primeiro. Tem ninguém. Tem ninguém entrando. Mikau está chegando agora. Olha a entrada da área. Boa. Veretu tentou, velho. Estou bem, tá? Passou perto. Boa recuperação. Eita. Nossa senhora. O cara conseguiu ficar com a bola ainda. Lodi agora ganhou. Opa. Aí é na habilidade mesmo. Saímos no meio de dois. Mikau. Boa, boa. Ele girou para... Vamos tentar o chute cruzado. Golaço. Dá-lhe cabeçada na bandeirinha, velho. O que é isso? Chute de esquerda. Nossa, o chute está lindo. Nossa, o chute está maravilhoso. Olha o chute que eu acertei. E toda a jogada foi linda, né? O drible lá no início. A paradinha do Mikau. O passe dele é mais uma assistência para o homem. E a gente vai consagrando o Mikau. Porque o Mikau, ele passa. Mas às vezes a assistência dele não é aquela assistência do tipo, só empurra e faz. Não, a gente tem que dar uma corrida, tem que dar um drible, tem que fazer uma finalização difícil. Então a gente vai consagrando o Mikau. Claro, não quer dizer que o Mikau não seja bom. Está jogando muito. Mais uma assistência para o homem, mais um gol nosso. E aí a dupla Mikau-Lukas tem funcionado demais essa temporada, hein? No início eu não gostava dele, mas agora eu tenho que admitir que o homem é brabo. Olha a tabela bonita. A gente está de novo para cima. E o espaço, um de esquerdinha. Mesmo um passo perto. Eu tenho que melhorar o chute com a perna ruim. Acabamos no meio de dois, lindo. Vai passar aqui, tentei na frente para ele. O goleiro foi bem, tá? Saiu rápido. Olha a bola para o Mikau. Que bolão. Mikau, segura. Balança. Na trave, velho. Acaba o jogo. Belíssima vitória. Jogaço. Jogamos muito, time. E novamente ganhando um prêmio individual aqui. Melhor jogador do mês, né? Estamos jogando muito mesmo. E aquela coisa, eu sempre respondo agradecendo a torcida, mas o meu foco é nos pontos de rebelde. E bom, temos agora quartas de final da UEFA Europa League. UEFA Europa League é complicado demais. Todos os jogos foram difíceis. Não teve um jogo mais tranquilo, pelo que eu lembro agora, tá? A gente vai pegar o PSV. O único problema aqui é que o primeiro jogo vai ser a nossa casa. Então a gente decide na casa deles. E geralmente os jogos de UEFA Europa League não é fácil marcar gol. É muito mais complicado que o jogo da Liga. E o jogo da Copa da França. Então a gente tem que fazer o máximo possível. Não pode ir na mola. Se tiver a chance, tem que ter certeza que vai fazer o gol. Porque senão o goleiro vai pegar. Os goleiros parecem que ficam melhores também na UEFA Europa League e na Champions League. Vou bola. Ó o Mikau. Vou bola. Vai passar o Mikau. Nossa, deu uma demoradinha e já deu ruim. Boa. Um time. Mangalá tocou. Consegui dar uma puxada, mas tá muito marcado. Consegui escapar aqui do primeiro. Mais uma finta. Eu pensei que ele ia passar o Mangalá. Ele ficou parado. Vamos trabalhando. Boa tentativa. Vai lá, Mikau. Vai lá. Chega lá. Tamo bem. Pressionando o PSV. Vou chegar junto. Deixa ele escapar lá não, que eu tô aqui. Ah, Mikau. Saiu da bola por quê? Foi nada, hein? Tá valendo tudo. Mikau. Tem a chance de ouro. Mikau. Bateu ele. Que eu falei. Os goleiros nos jogos de UEFA Europa League, Champions League, eles ficam impossíveis. Mangalá. Bolão pro Mikau. Tocou no Mangalá de novo. Cara, o passe dele foi espetacular, tá? Foi espetacular. É que eu saí um pouquinho antes. Eu deveria ter dado uma esperadinha. Aí eu fiquei muito impedido. Valeu, Mikau. O passe foi bom, mano. Fiquei roubando. Deu mole ali. Primeiro tempo já foi. Falei. Jogo de Copa, assim, é muito complicado. De UEFA Europa League, Champions League da vida. Segundo tempo só dá eles. Olha o espaço. Meu goleiro catou a sorte. Nosso time caiu muito de rendimento. Vamos jogar, time. Vamos jogar. Matar. Ai, boa. Vim. Escapei do deste. Não deu. Não deu. Belíssima recuperação. Acabaram batendo cabeça ali, né? Os caras vão cozinhando o jogo, né? Eles estão melhor no segundo tempo e vão sabendo segurar o nosso time, velho. Olha isso. Fica junto. Caramba, não estou me encontrando eles em campo. Boa. Mangalá tocou aqui. Temos o Mikau. Mikau tocou para a gente sair. Ai, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Capão do Serginho deste. Ele veio ainda, não desistiu. Foi bem, hein? Pô, foi bem demais. Eu pensei que ele não ia pegar mais a gente. Faltava tomar um gol no finalzinho. Olha que perigo. Olha que perigo. Cuidado. Nossa senhora. Descantei. Vamos lá, goleiro. Vamos lá, goleiro. Saiu rápido. Ai, domínio foi péssimo. Caramba. Caramba. Deu para fazer o passe. Mikau. Impedido. Ai, ele tocou errado. Não. 0 a 0. Não é um bom resultado para o primeiro jogo. O torcida fez o papel dela. Botou o estádio. Nosso time não foi bem. Fomos envolvidos pelo PSV. O resultado da partida contra o PSV foi um resultado longe do que a gente sonhou. A gente precisava de uma vitória. Mas nada está perdido. Está tudo em aberto. E a gente vai dar o máximo para vencer eles na casa deles. Isso no próximo vídeo. A gente vai dar o próximo vídeo.